Salve, salve rapazada, beleza? Mais um vídeo, está me iniciando aqui mais um vídeo de Minecraft City no canal Hoje aí rapazada, um vídeo diferente, um tutorial aí como vocês podem ver pelo título né Eu vou ensinar vocês a fazer uma casa suburbana que eu comentei no último vídeo Então se vocês curtir, deixe seu like, comente, se inscreva Eu não vou ficar enrolando muito né, até porque o tutorial vai ficar um pouquinho grande Tem essa área aqui rapazada, que eu já deixei pronta né, para a gente fazer um prédio bem da hora em um hotel Que vai ficar aqui Mas enfim né, vamos ali, chegar ali na área de casas né Eu vou fazer uma casa meio suburbana, que eu achei interessante Ela meio que está em, como se fosse, como eu posso dizer Feito tipo em algum programa de computador e tal Que talvez o arquiteto ou alguém assim, usa né Mas eu vou tentar aqui né, reproduzir essa casa aqui para vocês Vamos ver o que que sai aí né rapazada Então, primeiramente aí vamos pegar qualquer vidro aí que vocês acharem legal Eu vou usar o vidro azul Concreto aí a gente vai usar o laranja Vamos fazer uma casa um pouquinho, de uma cor um pouco diferente Vamos estar aí usando também para a porta A porta marrom Para a parte de cima da casa Telhado aqui ó, de pinheiro E a gente precisa de alguma coisa para fazer a sacada aqui Que vai ter na frente Não é sacada não, é tipo uma varandinha na frente E eu acho que só por enquanto né E se vocês quiserem pegar também já Essas paredes de tijolo aqui Eu vou pegar algum bloco diferente só para não ficar tão igual Vamos pegar aqui Vamos pegar esse aqui ó Beleza Então bora lá rapaz Vamos só fazer um negócio aqui antes também ó Vamos pegar um bloco diferente Vamos pegar o laranja da terracota Para dar uma diferencinha na parte de baixo aqui ó Beleza Então é isso rapazada Pega o espaço que vocês vão usar Não sei quanto vai ficar para trás Mas aqui eu vou deixar mais ou menos esse espaço aqui de frente né E bora lá né Aqui vocês começam com 5 de lado Essa aqui é a parede lateral aqui E aqui vocês puxam mais 7 Aí ó 4, 3, 7 Maravilha Aí vocês sobe 3 de altura Com esse laranja aqui né Maravilha Bem simples aí Aí já passa aqui também Nesses que vocês passam para lá E faz uma janela De É Com 4 blocos 4 blocos Maravilha aí E já pode né Fechar aqui também No mesmo esquema que vocês passam o outro E subir essa parede aí né Bem simples aí Eu acho né Então vai ficar 7 De frente aqui essa janela E Maravilha né É Vindo aqui para o lado A gente deixa aqui por enquanto Vamos deixar aí Vamos estar fazendo aqui a frente agora Vocês puxam um bloco aqui para frente Não Só puxa mais um É Mais um Mais um só E Maravilha né Aqui vai ser a sacadinha Que a gente vai fazer aqui né Aqui rapaziada Aqui Vocês passam O bloco de Tijolos de pedra Tijolos de pedra aqui né A gente vai fazer uma sacadinha aí Com 3 assim né Daí você coloca 4 Para ser a Onde vai ser a Ah os pilar E os E a cerquinha dela né Então aqui vocês vão puxar Aqui por enquanto nada ainda Como eu disse rapaziada Eu estou pegando aqui A imagem Já fazendo a casa para vocês aqui Que a gente faz assim Aqui vocês só puxam um bloco Talvez ainda não vai usar tudo isso aqui né Só puxa aí para deixar mais para frente aqui Aí usando de base aquele bloco Que vocês passaram até a frente né Aí vocês vão começar a fazer aqui agora né Aqui vocês passam mais um bloco Então depois a janela 3 blocos 3 blocos Aí vocês fazem Uma janela Um 2 Aí passa um bloco aqui E mais uma janela com 2 Maravilha Aí é boa Aqui põe a porta né Pode até fechar já aqui também E por último aqui O mesmo esqueminha Põe Mais uma janela com 2 aqui Põe É complicado hein Coloca uma janela com 2 aqui E Aqui faz o mesmo esquema rapaziada Com 3 Depois da primeira janela né Então vai ficar 3 para cá Antes da primeira aqui 3 para lá E A janela com 4 blocos E os 2 blocos para finalizar Vai ficar mais ou menos assim Acho que deu para entender Mais ou menos E aí Você vai fazer a sacada Em volta disso aqui né Vai pegar o bloco central Dos 3 ó No meio dos 3 aqui Você põe uma coisa No meio dos 3 aqui Você põe a outra Pode fechar já Inclusive isso aqui também A gente não vai utilizar esta parte aqui Mas pode já também fazer a A descidinha aqui E Aqui põe um negócio aqui Eu vou até mudar Senão vai ficar muito coisado Eu vou usar o mesmo bloco dos pilar Que no caso é o andesito né Então põe um em cada ponta Em cada coisa assim E As escadas Assim ó Põe uma para cá Uma para cá E trazendo de lá também Para cá assim E Por último Aqui Pode subir já uns Ai Uns 3 aí De altura Pode já ficar Certo também Já está subindo aqui E aí já fica certinho Isso aqui também Muito bem rapaziada Aqui rapaziada Depois desse bloco Vocês vão puxar um para frente Um para frente E aí Podem subir já Esse aqui tudo E E aí vão puxar Um para o lado daí Vai ficar tipo um S aqui né Depois dos 3 blocos aqui Aqui em cima Pode passar já Um bloco É E aqui ó A gente vai usar Deixa eu ver Aquele lado ali né Usou aquele outro bloco Vamos usar aqui Esse bloco aqui mesmo Vocês vão quebrar 9 ou 7 9 Vamos quebrar 9 9 9 aqui E pode quebrar para dentro também Aqui porque vai ficar Esse sobradinho para dentro Então vai dar 3 6 9 Mais 1 né Vai ficar mais ou menos assim E aqui você já pode colocar 2 blocos também Desse lado aqui Acho que está dando para entender Mais ou menos Depois da viradinha então 9 blocos aqui Vai separar o Nosso portão aí Né E você sinaliza Do lado aí Agora esse aqui pode puxar também Um pouco para o lado E aí aqui desse lado Vocês vão puxar 3 Contando com esse ó 3 6 9 12 12 15 15 15 blocos Só rapaz Vai ficar isso aí O tamanho da casa Aí essa parte que você já pode puxar Até o fundo lá Até encostar nessa parte aqui Maravilha E aí você já pode fechar Rapaz Pode fechar tipo assim Faz o quadradão aqui Só para a gente já ter uma base da casa Já Puxa aqui também E puxa aqui Maravilha Acho que Deu para entender Aqui rapaz É desse lado Bem simples Como vocês já vão ter noção Nem vou falar o tanto que tem Mas esse lado vai ficar Com 3 6 9 12 13 13 blocos rapaz Aqui vocês fazem um quadrado Deixa dois para cada lado Dois aqui Dois ali Aqui a gente vai fazer uma janela Com 3 Com 3 Aqui mais uma Com 3 E essa parte aqui Vai fechar Vai ficar com 5 blocos Aqui de fundo Maravilha Aqui rapaz Aqui a gente vai fechar Tudo isso aqui E aqui vai fazer 3 blocos aqui 3 blocos aqui Aí ó Duas janelas Com 3 aqui E aqui fecha também Que aqui é a garagem E aí faz Até aqui mais ou menos Até aqui mais ou menos Aqui vai dar Contando com esse Né 3 6 9 12 12 blocos Aí vocês podem fechar aqui também E aqui Né Duas janelinhas Só aqui atrás Pode fechar aqui também Né Aqui já é a área De dentro da casa mesmo Depois dos 12 Vocês vão puxar mais 5 5 5 Maravilha Fecha Aí aqui Nessa parte Vocês puxam mais 5 E fazem uma janela Com 5 aqui Aqui seria meio que a cozinha Caso vocês for decorar Né No caso a gente não vai decorar Mas se vocês fosse decorar Vocês ia ter a coisa Né E Já né Põe Pode pôr a porta aí também A porta assustida Que vocês façam É no alto também É Porque Essas casas aqui Normalmente As casas Sempre tem uma varandinha Pra subir Nos lugar É Aí depois a gente passa Só uma grade de ferro Aqui mesmo Aí então Depois das janelas Vocês vão pôr aqui Né Com os 3 blocos Pra fazer a coisa E pula 3 Põe 3 Pode fechar E aqui vocês vão subir tudo Até essa parte aqui E aqui Vocês põe mais um bloco Põe 3 E fecha também aqui Que aí ali seria O caso do banheiro Vocês iriam fechar aqui Ou fechar tipo ali Fazer uma linha de acesso E tal E no mais É isso rapaz Agora vocês podem pegar Por exemplo O bloco de ferro já Né Tá pegando o bloco de ferro É Fazendo já aqui o portão Né Que vai ser bem simples Também o portão Tá fechando aqui Com certeza Já vai dar um design Bem diferente pra casa Aí ó Bem interessante né E agora Vamos pro mais Demoradinho Que é o telhado Rapazada Como que vai fazer o telhado O telhado Rapazada Vai ser um pra fora Assim Porque a gente Vai ter que usar Aqui pra fazer as coisas E esse aqui A gente vai rodear A casa inteira Rapazada Com esse telhado Aqui ó Então esse aqui Aqui é meio chatinho De conseguir fazer aqui Mas a gente vai conseguir Aí até aqui Aí aqui vai fazer Essa viravoltinha E aqui também Vai virar assim ó Esse aqui rapazada Vai ir reto Toda hora que ele fechar Ele vai fechar uma hora aqui Só que esse aqui Também vai ter Esse aqui Na verdade Esse aqui vai ser reto Esse aqui vai ser reto também Ainda vai deixar pra fazer A coisinha Nesse outro aqui Nessa outra parte aqui Porque Essa parte aqui Vai ter uma parede Rapazada ó Que vai ser aqui De vídeo Coisa aí né A casa aí Vocês podem inclusive Já subir essa parede Aqui no meio ó Passa ela de travessada Aqui toda E aí aqui Mesmo esqueminha Passa um bloco pra fora aí Aí maravilha rapazada Terminei aqui né Aqui o bloco do meio É bem simples também Vai pegar bem na Bem no começo Dessa quina aqui Que vocês já vão ter feito aí No caso né Aqui rapaziada ó Aqui vocês vão quebrar Na verdade ó Deixar Até aqui assim ó Até só essa Primeira virada aqui Podia até deixar Sem nada Podia deixar assim ó Porque aqui vai meio que Morrer aqui O coisa Bom rapazada Então aí você puxa Aqui né Três de altura Rapazada Três É o máximo da casa É desse telhado Aqui no caso né Inclusive Ali vai passar Aqui Eu acho que não vai dar Pra deixar junto Cara esse telhado aqui Que eu quero fazer Rapaziada Vai dar um trabalhinho Pra fazer Mas Eu vou tentar fazer né Porque Ele meio que junta Nesse outro telhado Aqui ó Ele vai juntar meio que No telhado da Da casa aqui Mas vamos tentar fazer Beleza então rapaziada Então aqui ó Onde que vai ser Aqui ó Primeiro você passa Também um bloco Que é onde vai fechar O outro telhado Deles aí Aqui inclusive Você já pode até Passar esse bloco Aqui também Pra fazer com Três de altura Só Esse Essa varanda aqui Eu sei que tá um pouco Confuso talvez Mas Eu acho que tá dando Pra entender mais ou menos né Que a coisa aí Vocês deixam nos comentários Depois Que daí eu tiro As sugestões As dúvidas de vocês Mas Acho que tá dando Pra entender Mais ou menos aí né Aí beleza rapaziada Então aqui a gente vai subir Já pode subir esse Esse Essa parede aqui E vai subindo Conforme fosse um telhado Mesmo rapaziada ó Vai subindo Subindo Porque Aqui vai ser De outro jeito Aqui vai ser Aqui sim Vai ser o Telhadão aqui né Então essa parte Que pode subir Até uns Três de altura Mais ou menos né E esse lado aqui também né No mesmo canto Só que aqui é Seguindo a linha Da varanda aqui né Onde começa a varanda E o outro muro É onde começa Esse muro aqui Da garagem né Bem fácil aí De entender Também né Cara aqui Se eu passar Um pra frente Não vai dar Tem que ser Até aqui mesmo Tem coisa que Depois eu ponho É que essa parede Aqui na verdade Vai atrapalhar Rapaziada Então vocês Quebram essa parede Quebram aquela parede Que tinha ali E Mesmo assim Vocês Já continuaram Fazendo Então Vocês só fazem A outra aí Agora no mesmo lugar né Essa aqui Eu vou tentar Fechar ela Aqui Acho que não vai dar certo Ela sempre vai virar Mas Enfim né Aqui já pode passar Subir de novo E aqui rapazada Vai ser bem simples Também Só sobe mais Pelo menos mais um aí De altura Esse telhado aqui Aí E Aqui já pode passar Um Um bloco Eu vou passar o bloco Mas se quiser passar o slab Também Não tem problema No caso aqui Eu vou passar o bloco mesmo Né Já fica desse jeito aí E Aqui né Tem que subir Acho que mais um Aqui tá com Quatro de altura É que depois desse Tem dois É Quatro de altura E Esse Esse aqui pode subir também Rapazada ó Aqui vocês vão fazer um pilar Aqui ó Bem nessa parte Nessa parte aqui também Vocês vão fazer um pilar Pro lado de fora da casa Vocês vão fazer Isso aqui Esse pilar depois Porque né Aí vocês já vão tá Vocês já vão ter feito A outra parte da casa né Então esse pilar aqui Só vai Entrar meio que embutido Aí depois né Aí o que a gente vai fazer agora A gente vai passar O telhado aqui de cima Aqui ó Então quando tiver Nessa altura Aí vocês vem E passa Esse Esse bloco aqui ó Pode tá passando aí Tá meio chato De pôr aqui Mas E aí rapazada Depois disso Vocês vão só fechar Esse telhado aqui Vamos fechar ele Fechar ele pra cima Vamos subindo aqui A mesma coisa aqui Sai um pra fora E vai subindo ele Eu vou dar um corte Porque vai dar muito trabalho Isso aqui né Mas é basicamente Fecha esse telhado aqui E aí a hora que vocês Fechar ele Aí a gente Dá continuidade aqui né Se vocês quiserem até passar Já um bloco aqui Vou fechar esse paredão Esse de trás aqui Eu não sugiro que vocês fecham Porque ele dá pra gente Vocês podem quebrar tá Essa coisa aqui Porque Esse aqui dá pra gente Fazer alguma coisa Aqui depois né Dá pra gente fazer Umas janelas aqui Pra ser meio que Uma janela meio do Sóton aqui da casa né Aí vai ficar assim Aí a gente pode Fechar aqui Eu já vou até fechar Aí na Na casa de vocês Vocês fazem Do jeito que vocês Acharem melhor Tá Porque Aqui é meio que Uma parte Meio aleatória Da casa né Seria uma parte De cima Do térreo da casa Mas basicamente É isso rapazado Então Agora é só vocês Subirem Faz o Vai subir Nessa escadinha aqui E tal Até fechar aqui Aí depois dessa parede Aqui a gente volta A hora que eu voltar Daí né Aí rapazado Então Basicamente é isso A casa Na casa não O telhado aí Que a gente fez Vai ficar mais ou menos assim Aqui do lado Rapazada Vocês sobem mais ou menos aí Uns três blocos Uns três mais ou menos Vamos subir aqui Dois Dois tá bom E fecha Dois lá por cima Fecha três Três Fecha três por cima Dois por baixo E no meio aqui Vocês fazem uma Janelinha aqui E passa O cois aqui Pra cá Mesma cois E maravilha Aqui rapazada Vamos fazer Já aqui O cois Aqui só vai ser Três de altura Então aqui já vai fechar E aí aqui Passa um bloco Aqui se vocês quiserem Fechar Já pode fechar Porque aqui Seria só um sóton Ali em cima Então não teria Nada demais Então aqui pode fechar E essa parte aqui Basicamente Vocês vão só Passar o bloquinho aqui E rapazadas Aí Terminando aqui Vocês vêm E passa o Slave aqui Bem simples também Só pra dar um Um charme No telhado Vocês estão vendo Que tá ficando Bem diferente Esse telhado Mas assim mesmo Aqui vocês podem Acrescentar também Tá ó Passa mais um Aqui do lado Até fechar Nessa parede E aí dessa aqui Põe um bloco Aqui também Pode coisar Pra fechar ali Nem que fique Aquele coisinha ali Mas assim mesmo É E desse lado aqui Rapazada Bem simples também É Aqui Vai ser Subindo também Aqui até mais fácil Porque aqui Tem essa parede Bem do lado aqui Então vocês só vão Subindo aí E é o mesmo esquema Da de cima aí Até Né Cinco só aqui Porque a gente tem Aquela janelinha ali Então É até cinco Até cinco Aí depois já passa aqui Vou fazer rapidinho aqui E eu já volto Daí Aqui é só fechar também Né Aqui tem que ficar Só até essa altura Por causa da Da nossa janelita aí Que tem aí Do nosso sótão Só um degradêzinho aqui Só pra Dar um charme aí No telhado Ficou bem peculiar Esse telhado Mas era pra ser Difícil mesmo Não sei se deu pra entender Tudo que eu falei Rapaziada Talvez não Mas é Pouco tutorial Que a gente faz Então a gente Às vezes pode Acabar passando Alguma coisa Né Sem avisar O que eu fiz E tal Mas eu acho Que no mais Assim Deu pra entender Aqui também É só fechar Aqui Bem simples Também Que não vai fazer Nenhuma janela Até porque Já tá aqui Do lado Também Aqui atrás A gente fez As dois pilares Só falta também Passar a grade Aqui Acho que Ficou meio estranho Isso aqui Por causa Do coisa Então vai ter Interessante Até diminuir Um pouco Essa Coisa Pra ter um espaço Maior Pra andar Aqui Vocês estão Lígios Pra fazer O que quiserem Aqui atrás Eu vou Só Terminar de fazer Umas últimas Decorações E eu já volto Rapaziada Aí rapaziada Então esse foi o resultado Final da casa Espero realmente Que vocês tenham Curtido Só coloquei Mais o chão Mesmo E o coiso Mas aí a decoração Fica por vocês A criatividade De vocês Achei que ficou Uma casinha Bem da hora Deu um trabalho Um pouco Esse teatro Nos próximos Tutoriais Eu espero Fazer umas Casas Um pouco Mais simples De teatro Realmente ficou Um teatro Um pouco Diferente Aí Eu pensei Que ia dar Menos Trabalho Mas até Que Ficou Bem estranho Assim Dependendo Do ângulo Que olha Mas tipo Assim Aqui nesse Angulo Ficou Muito boa A casa Ficou Bem bonita Usamos Um cor Diferente Assim como A gente Gosta Temos Aqui A parte De trás Coloquei Os matinhos Para fechar A casa Coloquei Um negócio Para cercar Uma árvore Aqui no fundo Outra grade Aqui no fundo E ficou Mais ou menos E basicamente Isso rapaziada Então espero Que tenham curtido O tutorial Espero que tenha Dado para entender Tudo que eu falei Talvez não Mas no próximo Tutorial A gente Tenta melhorar Né rapaziada Sempre A gente busca Melhorar Então é isso Meus queridos Espero que tenham Curtido Nosso vídeo De hoje Foi um pouco Diferente Foi um tutorial De casa Suburbana Aí no Minecraft Então espero Que vocês Tenham curtido Aí né Rapaziada Então quem curtiu Deixe seu like Comente Se inscreva E continue Deixando sugestões Nos comentários E compartilhe o vídeo Se possível É isso Meus queridos Muito obrigado Que que você assistiu Valeu E até o próximo vídeo